Olha só! Olha só o picho, olha só! Olha só! Eu vou ficar no dicote, Dizendo que se encontra, Bachel, é uma coisa diferente, olha! É uma coisa diferente, não é? É uma coisa diferente, não é? Então, Estrezeiro de rentado, Como não é um produto, Paraíso, Queijão, vem fazer figuração na cena, É isso aí! Se gostou, dá um gostei favorito!